Ei pessoal, vocês pediram? Eu voltei, sou o Sérgio Miranda, estou aqui na International CS 2015, agora no estande da Mimobot. Eles têm uns produtos bem curiosos, vamos dar uma olhada? Tejada, mostra para o pessoal aí para mim. Esses são pendrives de personagens, olha só, muito bacana. Temos aqui Star Trek. Aqui são os personagens históricos, como George Washington, Elvis, Albert Einstein. Aqui, South Park. Oh my God, you cute Kenny. Aqui temos o pessoal do Adventure Time, do Cartoon Network, not a sponsor. Little Pony, para a criançada que gosta. E por último, Star Wars. Como eu disse, eles são pendrives. Você tira a capinha e pronto, já dá para usar. Tá, eles são USB 2.0. Não são muito velozes, mas quem se importa com velocidade? É o Luke Skywalker vestido de Stormtrooper, rapaz. Não tem para ninguém, isso aqui é o melhor. Eles têm também capinhas para você proteger o seu Mimobot. Capitou aqui, Tejada. E eles também têm outros produtos legais. Olha só, esse daqui é uma novidade. É uma bateria externa para você carregar o seu dispositivo, tanto iOS quanto Android. Tem várias personagens diferentes. Olha, Adventure Time de novo. Star Wars, mais uma vez. Olha só que legal. E também, eles têm o Mimobot Power Tube. O Power Tube é para também carregar o seu dispositivo. Tem de Star Wars e várias outras coisas bem interessantes, bem curiosas. Coisas curiosas, você encontra aqui na CES 2015. Eu, eu estou aqui agora com a presença de William Marchiori. Como vai você? Muito bem, seu senhor. Estou gostando de ver. Olha só. Estou ouvindo um excelente feedback sobre o senhor. Ah, é verdade? Quer dizer que você está entrando no loop infinito, é isso? Vamos dizer que nós estamos com um pezinho no loop infinito, aí vamos ver umas parcerias, algumas coisas muito legais, vai ser ó... Muita coisa louca acontece nessa CES, não é? A CES, o que acontece é só coisa louca, meu rapaz. Aqui tem de tudo. Só loucura, só loucura. Se vocês não sabem, mas tem Daleks aqui. Tamanho real, né, seu Sérgio? Tamanho real de Daleks. I am the Daleks. É, se você quiser ter um tamanho desse na sua casa, você não pode, mas a gente viu aqui que tem speakers Bluetooth, né, Sérgio? São caixas de som Bluetooth no formato dos Daleks e também da TARDIS. Muito bacana. Muito legal. Pois é, mais uma coisa legal que a gente encontra aqui na CES 2015, não é? International CES 2015 é com a gente. Muito bene. Muito bene. Alonzi. Alonzi.